Não adianta Querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde Leva o gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo A razão que eu fui alvo da sua traição Não adianta Querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi Eu tomei uma decisão Vou curar essa dor no coração E se tu não me quer Nem pelo mal Nem pelo bem Eu morro Mas você sofre também Toca, heraldinho Bora, toquinha da corte Não adianta Não adianta Querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde Leva o gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo A razão que eu fui alvo da sua traição Pois não adianta Querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi Eu tomei uma decisão Vou curar essa dor no coração E se tu não me quer Nem pelo mal Nem pelo bem Eu morro Mas você sofre também Não adianta Querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Pois não adianta Querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Chama lá, bota meu vaqueiro negro doido Isso é gênero, amante da forjada Bota sentimento, menino Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê só uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, vou voltar pra mim Alô, eu sou de vulgações De vulgo, raqueiro, menino Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma paz e ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê só uma chance Pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Voltar pra mim Vão me dar Nego Donde Sanjeira Masta Forjada Em nome de JJ Produções Olha o preserro do GL Ei, diz aí pra mim O que você quer comer O nome do vinho O que você quer tomar Me pedem massagens Que eu vou te fazer Dá só uma chance Que eu vou te provar Um grande amor Não se acaba assim Quero você aqui Pertinho de mim A vida sem você Já não faz sentido Aqui sem você Tô correndo perigo Abre essa porta Me deixa entrar Não me manda embora Quando está sozinha Sei que você chora Você chora Pensa direitinho Não deixa o homem Que te dá carinho Se tá de TPM Te cubro de beijinhos De beijinhos Esse é o que eu sou Ei, diz aí pra mim O que você quer comer O nome do vinho O que você quer tomar Me pedem massagens Que eu vou te fazer Dá só uma chance Que eu vou te provar Um grande amor Não se acaba assim Quero você aqui Pertinho de mim A vida sem você Já não faz sentido Aqui sem você Tô correndo perigo Tô correndo perigo Abre essa porta Me deixa entrar Não me manda embora Quando está sozinha Sei que você chora Você chora Pensa direitinho Pensa direitinho Não deixa o homem Que te dá carinho Se tá de TPM Te cubro de beijinhos De beijinhos De beijinhos De beijinhos Abre essa porta Me deixa entrar Não me manda embora Quando está sozinha Sei que você chora Você chora Pensa direitinho Não deixa o homem Que te dá carinho Se tá de TPM Te cubro de beijinhos De beijinhos Esse alguém sou eu Que swing é esse, hein? Esse é gelo Mas tá forrojado, menino Jogado na ilusão Lembrei da solidão Lembrei de muitas coisas Que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história E todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tenho grande amor Eu já tô cansado De parrar e de puto Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Toca heraldinho Jogado na elzão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro Não tem grande amor Eu já tô cansado Eu já tô cansado de farrar E de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você Pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Toca a toquinha do acórdio Mais um do G. Alemança da Forrajada Falando de amor como sempre É sentimento, pai Me diz por favor Por que me enganou Agora entendo a sua reação Quando fazíamos amor Que bobo eu fui Em acreditar Eu não percebi a sua reação Querendo me evitar Apaixou nos corações, menino Em nome de JJ Produções Escuta, não tô entendendo O fim do relacionamento A gente namorou Por tanto tempo Não consigo acreditar Que tudo acabou A gente era tão feliz Um casal perfeito Tá doendo tanto Aqui dentro do peito Aqui dentro do peito Fala a verdade pra mim Diz que não acabou Maria Júlia Maria Júlia era o nome que a gente pensou A se chamar a se chamar a se chamar a primogênita do nosso amor Me diz por favor Por que me enganou Por que me enganou Agora entendo a sua reação Agora entendo a sua reação Quando fazíamos amor Que bobo eu fui Vem acreditar Vem acreditar Eu não percebi a sua reação Querendo me evitar Puxa com sentimento Puxa com sentimento Menino Mais um do GL aí Apaixonando os corações Desculpa Desculpa Não tô entendendo O fim do relacionamento A gente namorou Por tanto tempo Não consigo acreditar Que tudo acabou A gente era tão feliz Um casal perfeito Tá doendo tanto Aqui dentro do peito Fala a verdade pra mim Diz que não acabou Maria Júlia Era o nome que a gente pensou A se chamar a primogênita Do nosso amor Me diz por favor Por que me enganou Agora entendo a sua reação Quando fazíamos amor Que bobo eu fui Vem acreditar Eu não percebi a sua reação Querendo me evitar Querendo me evitar Me diz por favor Por que me enganou Agora entendo a sua reação Quando fazíamos amor Que bobo eu fui Em acreditar Eu não percebi a sua reação Querendo me evitar Que bobo eu fui Em acreditar Eu não percebi a sua reação Querendo me evitar Eu não percebi a sua reação Eu não percebi a sua reação O que eu sei É que tá perto É que tá perto Por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro Acordar sem o meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tadinho O nosso bem Escute a dica Pega a sua vida Pega a sua vida Que traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tadinho Pro nosso bem Escute a dica Pega a sua vida Que traz de volta Pra minha Alô, acá, divulgações Moral aí de Betânia, Pernambuco Chau, maneguloi Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro Acordar sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, tadinho Pro nosso bem Escute a dica Pega a sua vida E traz de volta Pra minha Puxa com cedo e ver, Teraldinho Puxa com cedo e ver, Teraldinho Segura com cedo e ver, Teraldinho Segura com cedo e ver, Teraldinho Segura com cedo e ver, Teraldinho Forte abraço do GL Forte abraço do GL Seja água Eu corro vaquejado Ela faz aula de inglês Mas estou com ela Isso pra mim tanto faz Não importa a chuva ou lugar aonde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta já não tem valor É, me virou seu nome E o que interessa nessa vida Olha o que tem sim O que eu sou Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir É bom demais, negudor Eu sou da fazenda Ela é lá do parque Da rua de terra Ela só anda de jagua Eu corro vaquejado Ela faz aula de inglês Mas estou com ela Mas isso pra mim tanto faz Não importa a chuva ou lugar aonde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta já não tem valor Eu, me virou seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que tem sim O que eu sou Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa seu vaqueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Olha o deseiro do dia Como se me age do... Por seu ouvido que você quer ouvir Eu sempre te avisava, olharia o que aconteceu Vá procurar outros dois, porque tu já me perdeu Falava sério, se exombrava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vaide, portaria é o meu lema Deu lado na sacanagem, sou o rei dos esquemas Eu sou botada, concentrada na rapeta da malvada Então Tomi não para, então Tomi não para Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para, então Tomi não para Eu sou botada, concentrada na rapeta da malvada Então Tomi não para, então Tomi não para Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para, então Tomi Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vá procurar outros gols, porque tu já me perdeu Falava sério, se zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vaiz Botaria é o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquema Eu sou botada, concentrada na rabeta da malvada Então Tomi não para, então Tomi não para Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para, então Tomi não para Eu sou botada, concentrada na rabeta da malvada Então Tomi não para, então Tomi não para Eu sou botada, concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para, então Tomi Chama com força, meu Raquel Alô, meu parceiro Henrique Provisões Galera de Floresta Pernambuco Chama com força, meu irmão Falou que ia ligar e não ligou Que o lobby da tua vida era eu Prometo me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou Que o lobby da tua vida era eu Prometo eu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilumir Alô, minha serra talhada Colosão, galera do São João do Balbo Vermelho Reache o poço Chama com força, nego doido Segura o cuscuz, pai Olha o rio de pai Olha o piseiro do gel Ela tá na frissura Faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos boys do rolê Fica só vendo live e já tá virando clichê Ela tá na frissura Faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos boys do rolê Fica só vendo live e já tá virando clichê Sair para o piseiro Ela não pode sair pra ver o boy Ela não pode sair pra tomar uma Ela não pode O jeito é fazer vídeo pra postar no TikTok Ela é top Fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseiro do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dancinha Ela é top Fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseiro do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a dancinha Ela tá ficando famosinha Ela tá ficando famosinha Fica só vendo live, já tá virando clichê Ela tá na frissura, faz tempo que não senta Só em casa, né minha filha? Desse jeito cê não aguenta Saudade das amigas, dos boys do rolê Fica só vendo live, já tá virando clichê Sair para o piseiro Ela não pode sair pra ver o boy Ela não pode sair pra tomar uma Ela não pode, o jeito é fazer vídeo pra postar no TikTok Ela é top Fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseiro do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a docinha Ela é top Fazendo vídeo pra postar nos stories Esse é o piseiro do TikTok Ela tá ficando famosinha Lacrando, fazendo a docinha Alô minha galerinha de Caissarinha da Penha Conceição de cima Forte abraço do Gerardinho Alô minha galera da Santana Nossa velha Chama, pai Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você lutar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Sempre me entreguei a você Mas chegou a um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei você não acreditou Agora a moeda virou Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você lutar Várias madrugada Várias madrugadas te esperando Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre vivi pra você Sempre me entreguei a você Mas chegou a um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei você não acreditou Agora a moeda virou Alô minha galerinha Carnavel da fé Tô me piseando menino Tô me piseando gelinho Oi, se liga galera No que eu voltei falar A onda do momento É fazer um foie Se liga galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia Tudo dança do piseiro Se liga galera No que eu voltei falar A onda do momento É fazer um foie Se liga galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia Tudo dança do piseiro Respeita, respeita, respeito desmandeiro As meninas tudo doida Tudo dança do piseiro Respeita, respeita, respeito desmandeiro As meninas tudo doida Tudo dança do piseiro Respeita, respeita, respeita o desmatero As meninas tudo doida, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeita o desmatero As meninas tudo doida, tudo dançando o piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Vai, vai, vai Oh, se liga galera, no que eu voltei falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Se liga galera, no que eu voltei falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeita o desmatero As meninas tudo doida, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeita o desmatero As meninas tudo doida, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeita o desmatero As meninas tudo doida, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeita o desmanteiro As meninas tudo doida, tudo dança no piseiro Alô meu vaqueirama de Fustóia, Pernambuco Chama-me em mim Depressão, pai! Olha o piseiro do gel Vamos falar de amor, menino! Tá toando bem, bem e mal Só acredita quem não te conhece E na pressa de quem já se superou Seu papel é dais que não esquece Cê fala, fala, mas não larga o rosto Cê chuta o balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipocrisia Suas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que na sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que na sua cama não quer mais ninguém E quando cê tiver mentindo Eu minto também Tá toando bem, bem e mal Só acredita quem não te conhece E na pressa de quem já se superou Seu papel é dais que não esquece Cê fala, fala, mas não larga o rosto Cê chuta o balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipocrisia Suas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que na sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que na sua cama não quer mais ninguém E quando cê tiver mentindo Eu minto também Alô, minha irmã, alô, Beto Vaqueiro Tamo junto, menino Eu sei que tu ainda me ama Eu sei que tu ainda me ama Alô, meu patrão, se você é paixão Alô, Zé, curva Pensar em você virou obsessão Dói sentimento, fere o coração Tudo só por causa de um amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo, vou adoecer Por causa de uma ingrata que só me destrói E esse sentimento que só me corró As peguei de boi, eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era creio, hoje não sou nada Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são cabrais de boi, que topam qualquer parada Não troque seu cavalo, nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são cabrais de boi, que topam qualquer parada Não troque seu cavalo, nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Pensar em você virou obsessão Dói sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido E querer a mais não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo, vou adoecer Por causa de uma ingrata que só me destrói E esse sentimento que só me corró As peguei de boi, eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era creio, hoje não sou nada Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são cabrais de boi, que topam qualquer parada Não troque seu cavalo, nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são cabrais de boi, que topam qualquer parada Não troque seu cavalo, nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Alô meu parceiro Zé Demir Turma da Barra do Joar Chama a menina Eita menino, Sérgio Eremas da Forrojada Tocando lindico com o forró de vaqueiro Sou um cavalo desprezado do patrão Meu coxo não tem ração, nem água para beber Eu linjo por causa de uma coceira Meu peluça tem poeira De mim ninguém quer saber Meu novo era capa de revista Foi campeão nas pistas, nas corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de tudo Dei nada ali ao meu patrão Depois de velho prender atrás da cancela Venderão a minha cela, meus arredos quebrados Fiquei cego, não posso dar uma carreira Fiquei cego, não posso dar uma carreira Nem por trás da capoeira Correndo atrás de cada Um dia tava gemendo e dor Meu dono era doutor, nenhum remédio me deu E quando a minha dor aumentava Eu vi desdouro e chorava Ele nem me socorreu Oh meu patrão, sei que agora eu vou morrer Pro soropo não me comer, nem me rasear, nem me liscar Não jogue minha carcaça no pasto Nas terras que eu fiz meu rastro Pra secar em cima do chão Não jogue minha carcaça no chão Não jogue minha carcaça no pasto Nas terras que eu fiz meu rastro Pra secar em cima do chão Vem dançando, vem trabalhando Seja ela é mais da forjada Lutando pra descer o lado Vem dançando, vem vai 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 Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou rei da vaquejada com o boi, dei menino Porque de garrota e de growa eu derrubei pelos caminhos Valeu bud, valeu aqueira no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Ah meu padre empadre e sincero peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro no chamado da vaquejada Venham pro brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada Venham pro brasileiro Pra derrubar, boi, o cabra tem que ser macho Cavalo, boi, ligeiro, mulher, cai força no braço Vem te ver, boi, mandrigueiro, traga aqui que eu boto lá Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro, valeu, boi Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro, valeu, boi Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro, valeu, boi Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de abarcação A meu padre, padre, cícero, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu, boi, valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro, valeu, boi Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro, valeu, boi Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada Vem o povo brasileiro, valeu, boi Valeu bater no carro da vaca e já não foi o Brasil Saudade Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti